Professores da educação infantil das escolas de campo da rede municipal de ensino participaram nesta sexta-feira da terceira formação do programa Criança Alfabetizada. A capacitação oportuniza a formação continuada aos educadores. O objetivo dessa capacitação dentro do programa Criança Alfabetizada, faz parte de um programa amplo de alfabetização, é garantir que os nossos professores estejam instrumentalizados para garantir a aprendizagem dos nossos alunos no domínio da matemática e da alfabetização. Então são processos que, embora se a gente pegue de forma disciplinar, mas fazem parte de todo o mesmo processo de aprendizado, que um acaba sustentando o outro. Então nessa capacitação, os professores, nesse momento agora, vão estar se aprimorando de novas formas para que passem essas noções de matemática para a nossa criança. O que é a grandeza, sobre o que é o número, sobre medidas, áreas, pesas. 38 professores do campo de seis distritos de Macapá do ensino infantil estão participando da capacitação, que visa o conhecimento matemático. Os educadores aprenderam, por meio de ações estratégicas, o aprimoramento de novas práticas pedagógicas na primeira etapa da educação básica. A professora Charlena Santana, do distrito de São Joaquim do Pacuí, já está na expectativa para ensinar os novos conhecimentos para os alunos do segundo período do ensino infantil. A capacitação que nós estamos trabalhando hoje é de suma importância porque os conhecimentos que estão adquiridos, que estamos adquirindo nesse momento, é que as turmas, elas não têm uma... Elas são heterogêneas. As turmas, cada criança aprende no seu nível. E o principal é trabalhar matemática, não como uma disciplina, como um eixo temático. Trabalhar matemática no avanço a cada dia com a criança, trabalhar matemática principalmente pelo fato de nós trabalharmos em educação infantil, com a ludicidade, brincando, que é cada vez mais que eles brincam, que a gente brinca, tenta colocar a matemática no meio deles, trabalhando, trabalhando a matemática no meio que eles vivem, em loco, com a cultura que eles têm, isso melhora cada vez mais a aprendizagem deles, a matemática como um meio, um eixo temático que está no meio deles. O professor Iranilso Soeiro alfabetiza alunos do primeiro período na comunidade Tracajatuba 1. Ele afirma a importância da formação do programa Criança Alfabetizada. O nosso curso de capacitação aqui está sendo muito importante. Por quê? Porque além de nós levarmos esse conhecimento, essas novas experiências aqui desse curso, nós também estamos trazendo, porque lá na comunidade nós temos uma outra realidade. Então, a importância é nós levarmos novos conhecimentos, novos jogos educativos. Então, a forma didática que nós estamos aprendendo aqui, novas maneiras é o que vai ser aplicado lá. E isso, como a gente sabe, que o conhecimento não é estático. A cada dia nós aprendemos. Ok. Ok. Ok.